Bom dia a todos, hoje corre professor em Lagoa Vermelha, pronto para mais uma etapa. E aqui com gente que sobe no pódio, eu só fico do lado dele no aquecimento, depois tchau. A honra que é minha, a honra que é minha. Olá pessoal, estamos aqui com a Maurel, organizador da prova de Lagoa Vermelha, do Sesc, RS, de Fasburgo. Como é que aconteceu essa prova, Maurel? Show de bola galera, valeu a presença professor? Obrigado. Vamos torcer que a chuva não nos atrapalhe, se vier também faz parte, os corredores estão aí. Primeiro evento do Sesc aqui em Lagoa Vermelha, a expectativa está boa, mais de 200 inscritos, mais caminhada, mais circuito kits. Vamos aproveitar o dia e torcer que tudo corra dentro da normalidade. Ok então, obrigado Maurel, boa prova para todos nós. Valeu, para vocês também, obrigado pela presença. Parabéns a todos os eventos que vocês vêm aqui. Valeu, muito obrigado. Corre professor! Tchau! 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 Corre professor na Rústica de Lagoa Vermelha junto com um dos primeiros colocados. Isso aí, com certeza, uma prova bem desafiadora, bem legal, bem organizada, show de bolas, concorrente aí, ó, difícil mesmo. Mas o mais importante é participar, alegria aí, diversão, os amigos, né, professor? Tem um circuito novo, e é que a gente não tá acostumado a correr. Isso, não estamos acostumados a correr, um circuito novo, mas é isso aí, bola pra frente, vamos treinar cada vez mais. Isso aí, Fernando, obrigado. Corre, professor, Engels, Honey, Tim. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto